O meu pensamento sobre a igreja hoje será uma apresentação de um texto, ou melhor, de uma palavra bonita de São Paulo numa de suas cartas. São Paulo chama a igreja coluna e mestra da verdade. E se devemos crer como a igreja, nós devemos crer com a igreja. São Paulo assim define a igreja coluna e mestra da verdade. E ele estava bem ciente do que Nosso Senhor falava. Quem vos escuta é a mim que escuta. Assim falava aos apóstolos. E se aos apóstolos assim Nosso Senhor se dirigia, fala especialmente a São Pedro. Depois de uma profissão de fé do apóstolo São Pedro, em nome de todos os apóstolos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nosso Senhor então lhe garante. Tu és Pedro, Tu és uma pedra, a rocha. Sobre Ti, ou sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Assim é a apresentação da igreja na própria palavra de Jesus e nesta afirmação bonita do apóstolo São Paulo. Igreja, a nossa igreja, é coluna e mestra da verdade. Se Nosso Senhor assim falava, podemos ver que a liturgia da igreja, que é uma apresentação amorosa da sua fé, uma apresentação da igreja rezando, a igreja falando em nome de Cristo, falando da palavra de Deus, A igreja tem na sua liturgia até mesmo uma oração que eu gostaria de realçar no momento, quando a igreja celebra uma festa de São Pedro, festa da cátedra de São Pedro em Roma. Fala a igreja numa oração bonita assim, Nada nos possa abalar, Nada nos possa abalar, pois edificastes a igreja sobre aquela pedra, aquela rocha, que foi a profissão de Pedro, falando de Jesus. Essa profissão é a profissão de fé. A igreja, portanto, em São Pedro, ou na igreja, nos apóstolos e todos os continuadores, prolongamento dos apóstolos, unidos à cabeça, que é Pedro, e todos nós unidos a Jesus Cristo. A igreja é realmente coluna, mestra da verdade, para ensinar todo o conteúdo de uma fé que deve ser por nós vivida. E assim, se devemos crer como crê a igreja, também devemos crer sempre com a igreja, numa fidelidade ao que ela sempre nos ensina. Música 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 Legenda Adriana Zanotto